Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 12 cartões mais bonitos que eu acho do Brasil. Os 12 cartões, eles não são os 12 melhores cartões, mas eu acho os 12 mais bonitos. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Apenas para alincar aqui para vocês que o Autos do Banco do Brasil, ele não entraria mesmo que eu tivesse esse cartão, porque eu já vi ele pessoalmente, que o Clóvis tem ele. Ele é um cartão com material fraco, ruim, risca muito fácil e não tem aquele status de beleza pelo cartão ser o Autos mais top do Banco do Brasil. Então eu trago para vocês os 12 cartões que eu tenho e que eu acho muito bonito. De novo, se o Autos ele tivesse uma beleza, ele poderia entrar também entre os melhores cartões aí. Apenas o Autos que realmente ele não tem uma beleza significativa para poder entrar entre os 12 que eu acho mais bonitos. Então, quero mostrar para vocês os 12 cartões que eu acho bonito e também colocando o ranking deles. Bem, o Safra Visa Infinity, eu acho esse cartão muito bonito. É um cartão que tem uma beleza, eu achava o outro cartão do Safra mais bonito, aquele símbolo da marca Safra, eu achava mais bonito que esse, mas ele não perdeu a beleza, o status de um cartão Visa Infinity Safra, pontuação 1 ponto abaixo de 8 mil, 8 mil em diante 2 pontos e compras internacionais 3 pontos. Todos os pontos nunca inspiram acesso à sala Visa Infinity do Safra, tá? A colocação desse cartão no ranking dos 115 maiores cartões do país, o Safra ele aparece na 68ª posição. Depois aqui também eu trago o cartão Safra Visa Platinum. Esse cartão é muito bonito também, um cartão muito top. Esse Safra aqui é um Safra Visa Platinum, a pontuação dele é 1.5 para compras nacionais, dois pontos indianacionais, ele não te dá acesso à VIP, os pontos têm validade aí de 24 meses, mas é um cartão muito bonito e por sinal também o Safra Visa Platinum, ou seja, o Safra Visa Infinity Safra Visa Platinum aparecendo no ranking aí. Ele tá na posição 88 do nosso ranking aí. Depois nós temos o Itaú The One, lançamento aí do Itaú The One Personalité, cartão muito bonito também, né? Cartão de metal, bonitão, top, designer dele de metal, realmente agrada muita gente, todo mundo quer ter um cartão como esse, só no idade que não agrada, 4 mil reais. A pontuação é 3 e 3,5, né? De pontuação, o ranking dele no nosso blog, ele aparece, deixa eu ver aqui a posição dele, do The One, na sétima posição dos melhores cartões e o Itaú conseguiu trazer um cartão para entrar no ranking aí, né? O Visa Infinity do Banco do Brasil, achei lindíssimo, esse azul com umas listras, é azul claro, com azul escuro, a lateral dele amarelo, né? Estilo bonito esse cartão Visa Infinity do Banco do Brasil, o Ourocard, né? Um cartão bonito, belo o cartão também, né? Esse Visa Infinity do Banco do Brasil, ele aparece na 41ª posição, esse cartão do BB, tá? A pontuação dele é 2 pontos por dólar gasto, a expira em 4 anos os pontos, Salavip 2 acesso ao Dragon Pass, né? E também isenta anuidade por gastos mensais. O Itaú Personalité também isenta por gastos mensais e por investimentos, o Safra também por gastos mensais ou por investimentos, tá? Depois eu trago para vocês aqui, esse cartão eu acho de todos, realmente o mais bonito de todos, o mais belo cartão Visa Infinity que nós temos aí, é o Banrisul Visa Infinity, esse cartão tem a lista preta e esse azul, nuvem, né? Escrito Banrisul, lindíssimo, talvez o Banrisul em metal, né? Se ele fosse escrito em metalizado como o da Visa, seria mais bonito ainda, é um cartão muito bonito, belo mesmo, pontuação 2.2 pontos, os pontos tem validade de 24 meses, isenta a partir de 8 mil reais, isenta a anuidade dele, tem um acesso apenas ao Dragon Pass, tá? A posição dele, ele está na posição 50 do nosso ranking, tá? Depois eu trago aqui o Bradesco Visa, o Bradesco America Express de Platinum Car de metal, é um cartão muito bonito também, luxuoso, é o cartão mais pesado do Brasil, né? Se eu não me engano, pesa 23 gramas no nosso ranking, nós temos o blog mostrando o ranking dos cartões do país, e esse cartão é muito bonito, do Bradesco America Express de Platinum Car de metal, realmente o Bradesco e a America Express fizeram um belíssimo cartão, luxuoso mesmo, tá? Esse cartão pontua 2.2 pontos a cada dólar gasto, os pontos nunca inspiram o livelo, e também tem aí a sua anuidade bem salgadinha para o cartão 1680, e tem aí cartões adicionais, dois acessos ao Priority Pass, através do cartão de metal America Express, e também você tem aí acessos ilimitados às salas do Bradesco Lounge, e também às salas parceiras do Bradesco Lounge, junto às salas Ambar Lounge e VIP Club ilimitado para o cartão TPC, tá? Cartão lindíssimo também, tá? Um luxo mesmo esse cartão. O America Express de metal do Bradesco não aparece no nosso ranking como um cartão diferenciado, porque o que tem diferenciado nele é o metal e a salas VIP. No entanto, ele aparece, o America Express do Bradesco, na vigésima posição, então, o America Express, ele fica na posição vigésima aí, tá? Outro cartão que eu trago com uma beleza, que eu acho muito lindo, é essas listras, né? Parece a nossa pegada do polegar aqui que você coloca, fica essa marca aqui no cartão Latam PES, Visa Infint, Personal IT. É um cartão muito bonito também, eu acho lindíssimo esse cartão do Personal IT. Ele tem a pontuação de 2,5, 3,5 pontos que vai para o programa Latam. Os pontos nunca expiram, te dá acesso a lá VIP Latam, e também o Dragon Pass pelo Itaú, isenta anuidade por gastos mensais, e participa dos programas de fidelidade do Itaú, tá? Um cartão muito bonito também, o Latam PES. E depois nós temos aí o Personal IT, o Latam PES. Vamos ver qual é a posição desse cartão. Ele aparece aí na posição 27º lugar também. Tá muito bom esse cartão do Itaú, Personal IT. Olha que bonito esse cartão da Caixa Econômica Federal. Esse cartão é o Elo Diners, é off-white. Esse cartão aqui é exclusivo, só a caixa que tem por enquanto, essa versão off-white. E a versão também que eu acho muito bonito, preto, é o Black Elo Diners. Esses dois cartões da Caixa, eu trago ele como muito bonito, bonitos esses cartões, então ele teria aí praticamente a mesma classificação, porque só muda a cor do cartão. Mas é um cartão muito bonito mesmo, top demais, a Caixa Econômica acertou nas duas cores aí, junto com a Elo, tá? A posição desse cartão da Caixa, ele fica na posição, Caixa Econômica Elo Diners, ele fica na posição 15º lugar, superando o Bradesco e também o Banco do Brasil. A pontuação desses cartões é 2,5 por dólar gasto nacional, 3,5 para compras internacionais, tá? 8 acessos ao pior de pesco, 2 cartões adicionais grátis, e limitado acesso à sala VIP Elo Advantage, tá? E também você tem aí chip de viagem, transferir urbano grátis para esses cartões da Caixa. E ele isenta por gasto, né? Tá, 10 mil ou mais aí, isenta a noidade dos cartões. Você pode escolher a cor branco, off-white ou preto, tá? Da Caixa Econômica. E nós temos indicação para esses cartões, caso queira, aqui na Caixa. Trago também aqui o Limited, né? Do Santander de metal, um cartão lindíssimo. Eu acho esse cartão muito bonito, né? Na carteira ele dá aquele brilho, ó, muito bonito mesmo. Santander acertou também nessa versão metal, o Limited, né? A pontuação dele, 2,6 e 3 pontos por dólar gasto, isenta através de gastos mensais. O cartão tem a sua beleza, né? Por ser um cartão Mastercard Black, com vários benefícios ilimitados ao Lounge Key, o titular. Os adicionais são 7 adicionais e 8 convidados por ano junto à sala VIP do Lounge Key, tá? E sala VIP da Mastercard Black ilimitado. Se você tem ele na dupla oferta, o Visa Infint e Mastercard Black, você isentaria a anuidade do Black por gastos mensais, 20 mil e o Infint você não vai ter anuidade nenhuma na dupla oferta, tá? Trago ele também no ranking aí. O Ducks, acho lindíssimo esse modelo, esse conceito do cinza com esse prateado aqui. A marca BRB escrito em prata. Como eu falei pra vocês, se o Visa Infint do Gohanço fosse assim, seria muito bonito. O Ducks também retrago na beleza de um cartão. Ele é o número 1 do Brasil atualmente, né? O cartão ilimitado à sala VIP do Lounge Key, Dragon Pass e Priority Pass, titular e adicionais e 3 convidados por visita por sala VIP, agora com 4 cartões adicionais inteiramente grátis, né? E outros benefícios, como o BRB Coorque, sala VIP BRB, estacionamento grátis, né? E por fim, eu trago aqui o A Eterno, o Visa Infint do Bradesco. Também esse modelo de cartão com aquela figura da madeira, muito bonito também. Trago o Visa Infint, o A Eterno do Bradesco. Os 12 mais bonitos cartões do país. E ele também aparece entre os melhores cartões do Brasil. O A Eterno, ele tá na classificação do nosso ranking, em terceiro lugar, perdendo apenas para os dois Ducks, né? E esse cartão tem a pontuação de 4 pontos por dólar gasto, limitado acesso ao Lounge Key e Dragon Pass e Salas Bradesco Lounge, tá? Os pontos nunca expiram Livelo. Tá aí pra vocês os 12 cartões que eu acho mais bonito pra vocês aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. André Silva, um grande abraço! Everton Moreira, um grande abraço! Osmar Saturno, um grande abraço! Richard Payne, um grande abraço! Andressa Soares, um grande abraço! Andressa Casando, um grande abraço! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fui com Deus! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto